Bom dia, meus amigos, queridos assinantes do serviço de vídeos da MJG Consultoria, hospedado no Hotmart. Eu sou Marcelo Gonçalves, hoje é dia 12 de janeiro de 2019, e conforme nós conversamos ontem, hoje estou disponibilizando para vocês o estudo inédito sobre o mercado brasileiro de carros usados os totais do ano de 2018, lembrando sempre que esses dados estatísticos estão disponíveis no site da FENABRAVE. Para quem ainda não sabe, fenabrave.org.br, logo ali na página inicial, você já tem o link para o resumo dos carros usados. Você tem o resumo dos carros novos e o resumo dos usados. Antes de navegarmos nesses números, nesse mar de dados estatísticos, acho que é muito importante sempre a gente ponderar algumas coisas, dar aquela profundidade que o nosso estudo se caracteriza e diferencia do resto do que você vê aí pela internet. Os números de usados que a FENABRAVE retrata aí, são todas as mudanças de titularidade, mudanças de propriedade que os carros, já emplacados, receberam no país. Então, a sistemática inicial consiste que toda vez que um carro que já é emplacado, ele tem uma mudança no seu proprietário, acaba afetando aí a estatística da FENABRAVE. O que significa que, às vezes, uma transação, uma negociação de uma pessoa que foi até um concessionário trocar de carro, eventualmente, principalmente aí quando você pensa nos dados de um acumulado do ano, essa pessoa foi até o concessionário, vendeu, entregou o seu carro como parça de pagamento. Então, imaginando que o distribuidor, que o lojista tenha feito tudo como manda o figurino, já aconteceu aí uma mudança de titularidade. Lá na frente, quando esse automóvel encontra o seu verdadeiro comprador, acontece uma nova mudança de titularidade. Ou seja, o mesmo carro, por motivos aí bem específicos, ele vai ter efeito duplo nos dados estatísticos. Então, não significa dizermos que no Brasil, no ano de 2018, foram negociados 10.732.462 automóveis e comerciais leves. Significa que essa mudança de titular ocorreu esse número de vezes. Muito bem, nas épocas de ouro da venda do zero quilômetro no Brasil, a gente percebia que as pessoas encontravam profunda dificuldade para conseguirem negociar os seus usados, a não ser com margens de perda muito elevadas. Depois o Brasil mergulhou na crise, a qual, depois de muito custo, começa a colocar o nariz para fora. E aí os usados passaram a ser a bola da vez. Passaram a ter números muito mais expressivos do que os que a gente conseguia verificar no momento do ápice da venda dos carros novos. Nesse balaio aí, portanto, nessas 10.732.000 transações, você tem que considerar uma infinidade de coisas. Aquele cidadão que comprou o carro e, por qualquer motivo, ele não conseguiu realizar mais os seus pagamentos, então passou esse carro adiante de qualquer maneira. São números por trás dos números e que, muitas vezes, os dados estatísticos, frios assim, colocados na tela, eles não representam. Enfim, o fato é que o mercado, em termos de número de transações, ele ficou estagnado em relação a 2017 e até mesmo, por que não dizer, que ele sofreu um baque até bastante razoável, 3,5%, né? O mercado em dezembro foi 3,5% mais fraco do que em dezembro de 2017. Portanto, dezembro de 2018, ao contrário da tradição histórica no Brasil de ser um mês onde se negocia de forma recorde no ano, em 2018 não foi o que aconteceu. Nem nos novos, que nós vimos números tímidos mesmo dos campeões de venda, e nos usados isso ficou até mais flagrante, porque, especificamente, dezembro foi 3,5% pior, quer dizer, os carros perderam 3,4% e as comerciais leves, o número de comerciais leves negociadas, foi 4,6% abaixo do que no mesmo período do ano anterior. Já não dá para dizer o ano passado, porque ambos ficaram apenas na memória. Olha só que dado interessante, né? Veículos usados e negociados, a proporção, então, para cada um carro novo que é emplacado no Brasil, são negociados aí de diversas formas, com diversos contextos, são negociados aí 4,4 carros no mercado já de veículos, repetindo, carros que já são emplacados e que sofreram mudança de titularidade, e lembrando, mais uma vez, que os números não representam propriamente que foram negociados esses 10 milhões. Até porque nós acreditamos que a frota hoje circulante no Brasil, desconsiderados os carros que já viraram sucata, não tem condição de rodar, estão no mercado, ou no mercado legítimo, ou mesmo no mercado clandestino de peças, nós devemos ter algo aí em torno de 35 milhões de automóveis circulando. Não é que 30% desses carros mudaram de mão, o número é bem menor, mas ainda assim, dada também a conhecida vontade do brasileiro, manifesta sempre de trocada de carro num intervalo de tempo muito curto, isso explica bastante o porquê. Se o indivíduo não pode comprar o novo, ele fatalmente vai se envolver no mercado de usados. Outro dado interessante, e que tem tudo a ver com os argumentos até que são usados em lojas, em concessionárias, você vê que o veículo flex, o bicombustível, ele vai se tornando, principalmente entre os automóveis, a proporção de carros vendidos, aí você vê os percentuais, sempre em crescimento. O percentual de carros negociados e que são bicombustíveis já passa dos dois terços. Aqui nós tivemos praticamente um momento de inflexão, e daqui pra frente o que nós observamos, e vamos observar cada vez mais, são carros bicombustíveis dominando, claro, até porque os novos, então você já tem um intervalo de tempo considerável, onde os veículos, quase todos eles, quase todos eles, são negociados novos, apenas flex, a imensa maioria deles. Então, como os mais antigos, por quaisquer motivo, vão sendo negociados num ritmo menor, a tendência é que esse número vá subindo cada vez mais. Entre os comerciais leves, nem tanto, porque aí nós temos a presença importantíssima dos veículos motorizados a diesel, então aí você considerar que a diferença aí, que aqui nós temos um meio a meio, e aqui nós temos já mais de dois terços para o flex, isso acontece porque efetivamente o setor das comerciais leves tem muita coisa aí, e a diesel, e muita coisa que era genuinamente a gasolina sendo negociada. Importante pra gente falar também esse panorama. Olha a distribuição de forças entre as marcas no mercado de usados no mês de dezembro, Esse é o retrato do mês passado. Volkswagen, 20,75, seguido pela Chevrolet, 20,27, Fiat, 18,72. Quarto lugar, destacado a Ford, com 10,23, aí bem abaixo, com metade da participação da Ford, nós temos a Renault, seguida pela Honda, Hyundai, Toyota e Peugeot. As demais marcas respondendo aí por quase 10% do mercado. Então você tem, repetindo, reiterando, aquilo que a gente fala no outro ranking, que aqui fica bem evidente, como é importante pra você ter participação, essa coisa da capilaridade. Então, as três grandes, elas são as donas do mercado e vão continuar sendo até que alguma coisa de muito extraordinária venha a acontecer, que não deve acontecer tão cedo, mas até mesmo por conta disso, porque a base instalada dessas marcas é muito grande. Então, é lógico que quando o consumidor ele pensa num carro, mesmo tendo carros novos aí, de outras marcas importantes, ele acaba, em primeiro lugar, pensando nesses que ele vai, inclusive, encontrar. Se ele quer um usado, ele também vai encontrar, com muito mais facilidade, um Volkswagen, um Chevrolet, um Fiat, ou mesmo um Ford, em relação a todas as outras companhias. Nas comerciais leves, o predomínio natural da Fiat, seguida da Volkswagen, Chevrolet, Ford, aí a Toyota participando com bastante peso, já quase empatando ali, porque a Toyota, tradicionalmente, a Hilux, ela tem um nome muito forte no segmento e é muito respeitada. A Mitsubishi, que é uma clássica também nesse segmento, com a L200, a Nissan, a Renault, olha só que interessante, e as demais aí, apenas quase 5%. Então, como que fica a participação no total? Você tem o top 10, composto pela Volkswagen Líder, seguida da GM, depois Fiat, depois Ford. Aí, num quinto lugar, bem longe, Renault, depois Toyota e Honda, a Hyundai, que, considerando de todas essas aí, será que tem menos tempo efetivo de mercado brasileiro, olha onde ela já consegue se situar. E fechando o top 10, nós temos sim as duas francesas, que já venderam em outras épocas, é bom a gente lembrar, já foram coadjuvantes de algum peso no Brasil, coisa que hoje elas não conseguem executar mais. No acumulado do ano, aí você tem as mesmas posições, né, e destaca-se aí, eu acho que é importante dizer, observa que, em dezembro, a Renault aí, com quase 5,5%, no acumulado é um pouco menos. É interessante você analisar, e sempre digo para vocês a importância de termos um olhar em busca dos reais motivos que fazem alguns carros se destacarem no mercado de usados, você vai observar que as razões de um e de outro são bem diferentes. Mas a Renault, ela tem aí consolidada essa quinta posição entre os carros, aparece também entre os comerciais leves, então, efetivamente, ela negocia, e isso também é importante para uma montadora, mesmo sendo um mercado que não vai lhe render diretamente grandes dividendos, pode render para o concessionário, mas não propriamente para a montadora, negociação de usados da marca, mas é importante porque vai se tornando cada vez mais lembrada pelo cliente. Agora, a parte interessante aí mesmo que vai demandar, eu não pretendo demorar muito nessa análise, mas a parte que gera, como eu disse, cada um desses modelos, você tem aí 50 automóveis, 50 comerciais leves sendo listados, muitos deles já fora de linha, isso é importante dizer, e mesmo os modelos que tem, você pega aí o grupo dos 10 mais, vamos pegar o grupo dos 10 mais, fora de linha, totalmente fora de linha, não são mais disponibilizados zero quilômetro pelas suas marcas, o que nós temos aí? Nós temos o Palio, que está fora, o Celta, que está totalmente fora, dentro desse contexto, mesmo valendo aí para o Corsa, e o Classic, então esses, então você tem Palio, Celta, Corsa e Classic, efetivamente, esses quatro estão fora. Os outros seis, você tem o Gol, obviamente, disparado na frente, o Uno, que a bem da verdade, hoje, no mercado de novos, é irrelevante, então isso daí tem uma participação do Uno Mille em muito maior quantidade do que do Uno Novo, o Fox, que continua vendendo muito bem, e essa colocação comprova aquele nosso argumento constante de que ele é muito importante para a marca, é um veículo que está consolidado no mercado, teve no seu auge um sucesso bastante interessante, e o Fox ainda tem um peso muito legal. Fiesta, que, obviamente, quando nós pensamos aí nesses 23.800, a imensa maioria deles será com motor Rocan, uma partezinha com motor Endura e uma outra partezinha de New Fiesta, o Siena é um peso nulo hoje no mercado de novos, mas já teve também momentos de brilho, aí nós temos um Corolla na nona posição, que é um carro bastante muito querido pelo público em geral e bastante valorizado, diga-se de passagem, então fechamos os 10 mais dessa forma, também é claro que quando você pensa o Gol, um carro com quase 40 anos de Brasil, a participação de Gol quadrado, Gol bolinha, isso aí é muito grande, nesses 82 mil para um carro que já vendeu mais de 8 milhões de unidades em território nacional, então é preciso sempre entender tempo de mercado, contexto de mercado da marca, o que que as pessoas estão querendo com essas negociações, muito bem, aí nós temos fora do top 10, o fora de cá, o Chevrolet Onix, o Renault Sandeiro, que é aí o francês mais bem situado, 13º no geral, 3 carros à frente do Civic, Civic que tem uma participação, sobretudo os primeiros anos do New Civic, tem um volume de transações ainda muito grande, EcoSport, que já foi a dona do segmento, aí o Voyage que por Voyage você vai entender tanto aquele antigo quanto este que voltou, teve bons momentos e que hoje está bem discreto, o Prisma que também tem uma fase de Celta Sedan, tem a fase atual que é Onix Sedan e tem a fase Celta Sedan, o HB20 em 18º lugar, o Fit em 19º e o Citroën em C3, é inimaginável, né, você imaginar hoje um Citroën entre os 20 e mais, você pode ser chamado facilmente de louco, né, facilmente de louco, não tem perspectiva disso daí. Aí na continuação, nós temos um Golf que ainda é negociado zero quilômetro, mas com volumes muito discretos, Golf também que tem peso no mercado de usados é Golf da década passada, especificamente, o Vectra que já saiu de linha aí há praticamente oito anos na 22ª posição também, esse tem uma participação mais bem distribuída, até porque o Vectra chamado Vectra C ele ainda movimenta bastante negócio. O Apalho Weekend que é a primeira wagon do levantamento com 7600 unidades, aí em 24º lugar você tem o Astra, o Chevrolet Astra ainda movimenta mensalmente aí, movimentou esse dado é de dezembro tá, esse é o dado especificamente de dezembro movimentou 7300 negócios em todo o Brasil, Renault Logan aí um pouquinho atrás, ainda é produzido mas com volumes também muito tímidos, aí carros fora de linha, né, o Punto e o Clio, Fiesta Sedan, Duster, o Fusca, olha só, hein, quantos Fuscas negociados no Brasil, o Cobalt, a Paraty, o Focus, que deduzimos aí que seja o Focus Sedan, o Focus hatch, me perdoe, porque o Sedan não aparece, e nós temos na sequência City, Tucson, Ideia, o Agile, o Tenebroso Chevrolet Agile na 37ª, HB20 Sedan, Cruze Sedan, Polo, aí a Pajero, olha que exótico, né, a Pajero aparecendo, Miriva, Spin, Crossfox, e muito curioso também, porque no ranking de novos existe uma junção entre Fox e Crossfox, né, que se fosse obedecida a isso, é somar 4.400 unidades ao Fox, ele iria para mais de 30 mil, passaria o Fox, o Fox passaria o Celta, e seria esse o quarto colocado no ranking em geral. Entre as comerciais leves, logicamente, que a estrada lidera com muita folga, aí a Toro, que vem acompanhando no ranking de novos, evidente, ainda é um carro com pouco tempo de Brasil, então não dá para você esperar também que tenha um volume muito grande, e carro mais novo, com um volume muito grande de negócio, fica sempre aquela dúvida, o que as pessoas estão querendo, né, essa é outra pergunta que você pode sempre se fazer, quando você vê um ranking como esse, o que leva uma pessoa, por exemplo, a trocar o seu Onix usado, o que ela vai fazer a partir disso daí? Ela está saindo de uma dívida, ela está num momento muito complicado, que ela não consegue pagar, então ela está passando adiante, ela está trocando por um outro Onix mais novo, ela está trocando por um outro carro dentro da Chevrolet, tudo isso considerando o mercado de novos, ou ela está trocando por um carro de uma outra marca por insatisfação, então este é o aspecto que o ranking tem mais dificuldade de alcançar, não dá para você afirmar categoricamente que dessas 18 mil pessoas, desses 18.193 negócios envolvendo a Volkswagen de Saveiro, que 10 mil são de clientes insatisfeitos, ou que 8 mil são pessoas que partiram para o Virtus, ou partiram para o Polo, ou para um Tiguan da vida, é muito complexa essa análise, porque ela envolve alguns aspectos que o cidadão não fala quando vai negociar o seu automóvel, mas já dá para ter uma clara noção sempre, um carro que ele não é muito bem aceito, novo, que não tem uma demanda muito grande enquanto zero, e tem uma participação elevada no ranking enquanto usado, geralmente é um mau sinal, mas precisamos analisar sempre com profundidade e individualmente. é isso, meus amigos, primeira edição, retratando o ranking dos usados, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam participar das discussões em cima desse conteúdo que a gente vai enriquecendo cada vez mais o nosso conteúdo. A todos um grande abraço e a gente se vê na próxima. um grande abraço Obrigado.